E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de vermelho. Estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para a nossa vigésima segunda aula. Como de praxe, eu vou começar falando para vocês que aqui no cantinho vocês têm as minhas redes sociais, vocês têm o meu Instagram, vocês têm aí o meu e-mail educar. Peço que vocês postem story, marquem a gente, para que eu possa acompanhar vocês nesse processo, nessa caminhada, que é o pré-ENEM. Na nossa vigésima segunda aula, o meu título é mais uma provocação. Eu quero provocar vocês. E o meu título aqui dessa aula está assim. Eu aposto que posso te convencer. Poxa vida, o que será que eu vou falar nessa aula? Sobre o que será que a gente vai conversar. E daí eu começo também fazendo uma pergunta aí para vocês. É possível fazer o nosso interlocutor comprar a nossa ideia? É possível convencer outra pessoa daquilo que a gente quer? Como a gente faz para convencer o outro? Quais estratégias a gente usa para isso? Na aula anterior, eu conversei com vocês um pouquinho sobre a questão da sintaxe e da argumentação. E é exatamente aí que a gente vai entrar. É possível, sim, convencer o outro. E para isso a gente usa uma estratégia linguística que a gente chama de argumentação. E é essa argumentação que a gente vai estudar hoje vai estudar hoje na nossa aula. Como vocês sabem, eu gosto de começar explicando o nosso conceito. O que é argumentar? Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Argumentar é expressar uma convicção e uma explicação para persuadir e para convencer o interlocutor a modificar o seu comportamento. Então, argumentar é, através de estratégias linguísticas, fazer com que o leitor exatamente compre a nossa ideia. Com que a gente consiga convencer o outro daquilo que a gente acredita. E a gente tem várias maneiras de fazer isso. A gente tem várias possibilidades para trabalhar com a argumentação. Retomando, antes de a gente entrar propriamente no que é argumentação, eu quero retomar com vocês o conceito de aspecto tipológico ou tipologia textual. O aspecto tipológico de um texto diz respeito ao propósito com o qual esse texto foi escrito. Assim, as diferentes tipologias textuais são narração, dissertação, descrição, informação e injunção. Isso a gente já viu brevemente em aulas anteriores, é que eu trouxe mais para a gente retomar um pouquinho. Por quê? A gente não pode confundir a tipologia textual com aquilo que a gente também já viu em aula anterior, que a gente chama de gênero textual. O gênero textual é um exemplo mais específico de uma modalidade discursiva, que tem dentro dele aspectos tipológicos. Por exemplo, um romance, um livro, um romance, é um gênero textual. Dentro desse gênero textual, a gente tem a tipologia textual da narração. Não necessariamente ela é a única tipologia textual que vai aparecer dentro de um romance. Dentro de um romance, a gente pode ter, por exemplo, uma descrição, a gente pode ter outras tipologias textuais. Mas a tipologia textual que predomina dentro dos romances é a narração. Então, aqui, explicando que tipologia textual é a maneira como eu escrevo. E o gênero textual vai ser o tipo de texto produzido. Por que eu trouxe isso? Porque dentro das nossas tipologias textuais, a gente tem, na tipologia da narrativa, a gente tem a ideia de contar uma história. Na descritiva, a gente vai fazer o processo de descrever pessoas, situações, locais. Na dissertativa, a gente vai defender uma ideia e expor uma opinião. Na expositiva, a gente apresenta conceitos. E na injuntiva, a gente ensina ou instrui. Ou seja, aqui dentro, a gente tem, na dissertativa, defender uma ideia, expor uma opinião. E olha o que aparece aqui. Através de argumentações. A gente vai se utilizar da tipologia dissertativa para produzir as nossas argumentações. Então, aqui, a gente também viu essa questão dos domínios sociais, das esferas da vida. Ali, quando a gente falou na nossa aula sobre gêneros textuais, a gente tem, dentro dos domínios sociais, quando a gente vai falar sobre discussão de problemas sociais controversos, a gente vai usar o aspecto tipológico da argumentação. E aqui, alguns exemplos, como, por exemplo, um texto de opinião, uma carta do leitor, o editorial, como exemplos de gêneros que usam, então, essa tipologia textual. Quando que a gente vai argumentar? Bom, a gente já viu ali que existe uma diferença entre um gênero textual que vai se usar da tipologia textual da argumentação, da dissertação. Então, a gente tem os gêneros que são argumentativos, que usam tipologias que são argumentativas. Mas a gente precisa saber quando recorrer a essas tipologias argumentativas. Quando é necessário que eu busque essa tipologia para fundamentar o meu texto. E aqui eu trago alguns exemplos de situações onde a gente deve recorrer a essa tipologia. Quando a gente defende um ponto de vista, quando a gente apresenta a nossa opinião, quando a gente propõe uma solução para um problema. Porque propor uma solução é dar uma ideia nossa e defender essa nossa ideia, fazer com que essa solução seja comprada, como eu coloquei ali na nossa pergunta. E também quando eu quero convencer os outros com relação a um pedido que eu faço. Vocês são campeões em argumentação. Eu sei que a juventude, a galera aí novinha que está assistindo essa aula, já tentou convencer a mãe e o pai a liberar vocês para irem em uma festa, liberar vocês para irem encontrar os amigos, liberar vocês para assistirem filme, série até tarde, para ficar aí no videogame no final de semana. Vocês estão argumentando quando vocês fazem isso. Só que vocês fazem isso de maneira natural. Agora a gente vai estudar um pouquinho como fazer isso de uma maneira bem feita. Alguns exemplos de textos escritos que usam aí a argumentação. Artigos de opinião, ensaios, teses, textos de opinião, editorial, carta, manifesto, textos publicitários e dissertações. E eu trago para vocês o que vai ser um texto que a gente chama de dissertativa argumentativa. Dissertar acontece quando a gente simplesmente fala sobre algo. A gente apresenta alguma coisa. Agora, quando eu falo em dissertar de forma argumentativa, eu estou falando que eu estou marcando a minha opinião sobre um determinado assunto. Eu estou me posicionando sobre um assunto. E aqui eu até achei uma tirinha, que não é uma tirinha, na verdade, porque tem só um quadrinho da Turma da Mônica. O Cascão está perguntando o que é dissertar. E o Cebolinha responde. Falar sobre alguma coisa com propriedade. Então, é falar sobre algo com propriedade. É saber sobre aquilo que a gente está falando. E, talvez, para vocês, o mais temido dos textos dissertativo argumentativo, a redação do Enem. Então, aqui a gente tem, talvez, um dos maiores medos da galera aí, da juventude. Mas eu sei que, com as aulas aí da Karine, vocês vão sair desse projeto aqui preparados para enfrentar esse texto dissertativo argumentativo. Três verbos que são importantes quando a gente pensa em argumentação. O primeiro deles, convencer. Porque a gente tem que fazer com que o receptor aceite o nosso ponto de vista. Segundo, contestar uma determinada posição. Porque, se eu apresento um argumento contrário, eu preciso contestar aquele argumento anterior. E o segundo, aliás, o terceiro é debater sobre um determinado tema. Poder falar, como o Cebolinha falou ali, com propriedade sobre alguma coisa. Como é que se organiza um texto argumentativo? A gente tem, geralmente, lembrando que não existe uma fórmula perfeita para que as coisas aconteçam. Mas a gente tem uma introdução que vai apresentar a tese, um desenvolvimento que vai me trazer os argumentos. E, por fim, eu vou ter ali uma conclusão onde o autor vai sintetizar esses argumentos e vai reafirmar a importância da tese que ele apresentou lá na introdução. Vamos falar um pouquinho, então, sobre tipos de argumentos? Se a gente sabe que argumentar é convencer o outro, como é que eu faço isso de maneira produtiva? Conhecendo que tipos de argumento eu posso trazer para o meu texto. Primeiro deles, argumento de autoridade. Quando o autor utiliza alguma frase, citação, ideia de uma outra pessoa ou de uma instituição de pesquisa que ajuda a embasar e a fundamentar a opinião defendida. Lembrando que aqui, quando a gente está falando em argumento de autoridade, a gente está falando sobre pessoas ou instituições que, de fato, têm autoridade sobre isso. São pessoas que têm conhecimento. Por exemplo, se a gente for fazer um texto sobre o coronavírus. Quem eu vou trazer para falar sobre o coronavírus? A minha avó ou um médico? A não ser que a minha avó tenha sido médica, ela não é um argumento de autoridade. Qualquer outra pessoa que não seja da área da medicina não é argumento de autoridade para falar sobre o coronavírus. Então, argumento de autoridade, quando eu trago alguém ou alguma instituição que entende sobre aquele assunto para dizer o que eu estou falando, a ideia que eu estou defendendo, já foi comentada sobre essa pessoa. Então, essa pessoa aqui sabe do que ela está falando e, portanto, a minha ideia tem validade. depois, segundo tipo, o que a gente chama de argumento de comprovação ou de exemplificação. É o tipo de argumento que utiliza dados, estatísticas e notícias que ajudam a comprovar a veracidade da opinião defendida no texto. Então, ele vai acontecer quando eu trago exemplos reais que vão fazer com que a minha ideia ela seja, de fato, positivada. As pessoas ali entendem que o que eu estou falando é verdade porque aquilo já aconteceu. Eu comprovo aquilo através de exemplos. Como, por exemplo, se a gente for fazer um texto sobre a truculência das ações policiais. Quando a gente está falando sobre ações policiais que agem de maneira muito rude. A gente pode trazer como exemplo o assassinato do George Floyd. Que é um caso que a gente tem verídico onde a ação da polícia acarretou, ocasionou a morte de uma pessoa negra. Então, a gente pode usar este exemplo para fundamentar a nossa opinião, para trazer um argumento sólido para o nosso texto. Também, a gente tem argumento, aquele que a gente chama de raciocínio lógico. É quando o autor do texto encontra um ponto lógico que deixa óbvio e claro o porquê de defender aquele ponto de vista. Então, é quando a gente trabalha com as relações lógicas da linguagem. Eu trago isso aqui sob a ótica da língua portuguesa. Mas a gente poderia fazer aí uma interlocução com a filosofia. Que tem todo um estudo sobre o raciocínio lógico, sobre a lógica também na linguagem. Olhem aqui estes dois exemplos. Eu fui buscar um lá da filosofia que nos diz. A gente tem a primeira proposição. Todo homem é mortal. A segunda proposição é Sócrates é homem. Por raciocínio lógico, Sócrates é mortal. Então, isso aqui é quando a gente traz esses argumentos que são irrefutáveis porque eles trabalham com a lógica. Ou, segundo ali, trazendo um exemplo mais textual, se a demanda aumentar, então a empresa se expande. Primeira proposição. A nossa segunda, se as empresas se expandem, então elas empregam trabalhadores. Por raciocínio lógico, a gente tem, se a demanda aumentar, então as empresas empregam trabalhadores. A gente tem aí as deduções lógicas. Eu trago duas proposições e uma terceira faz com que a gente tenha essa dedução. E um outro exemplo aqui que eu achei nessa imagem, que eu achei muito legal também é Sempre que chove, fico resfriado. Primeira dedução. Primeira proposição. Segunda, Hoje choveu, logo, ficarei resfriado. Então, aqui a gente tem de novo essa sequência lógica. E quando eu trago essa terceira proposição aqui, ela pode muito bem funcionar como um argumento de raciocínio lógico. Depois, argumento indutivo. É aquilo que a gente conclui quando algo vai dar certo, depois de fazer aquilo várias vezes e perceber que deu certo em todas elas. Eu usei aqui a analogia do andar de bicicleta. Porque ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. Mas a gente anda uma vez e funciona. Anda duas vezes e funciona. Lá pela décima vez, vocês vão dizer, eu sei andar de bicicleta. Então, o raciocínio, o argumento indutivo é mais ou menos isso. Vocês fazem aquilo tantas vezes que aquilo passa a se tornar uma verdade. Como é que isso funciona nos nossos textos argumentativos? Por exemplo, fala-se muito, a gente está chegando em um ano de Copa. No final do ano, a gente vai ter a Copa no Catar. A seleção brasileira sempre foi, em muitas Copas, uma das favoritas ao título. Então, pode-se falar tanto sobre a questão da seleção ser favorita ao título que se torna uma verdade se argumentar sobre a seleção estar de fato na cabeça para disputar o título. Então, se fala tanto daquilo como uma verdade que aquilo passa a se tornar uma verdade. Depois, o que a gente chama de argumento de enumeração. é quando a gente vai trazendo uma série de fatos que comprovam a relevância daquilo que a gente está defendendo. Por exemplo, olhem aqui um exemplo num parágrafo. A gente tem ali, apesar de se defrontar com muitos desafios, o Wiknotícias adotará os mesmos princípios-chave que nortearam a Wikipédia e outros sítios Wikimídia, neutralidade, conteúdo livre e um processo aberto de tomar decisão. Isso aqui a gente está enumerando argumentos. Neutralidade, conteúdo livre e processo aberto. Aqui a gente vai ter esses argumentos aqui enumerados. Então, a gente vai ter exatamente esse argumento por enumeração. Eu vou trazer não só uma, não só duas, mas aqui no caso, três situações que servem como argumentação para defender a ideia que eu estou abordando aqui. Que nesse caso é os princípios que norteiam essas redes de notícias e de informação. Eu vou enumerar esses argumentos. Depois, o argumento que a gente chama de argumento de comparação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e a gente ressalta ou as semelhanças ou as diferenças entre elas. Também podendo trazer semelhanças e diferenças. por exemplo, a gente tem aqui, olha, numa lista de 82 países pesquisados pela International Center for Alcohol Policies, instituição com sede em Washington, nos Estados Unidos, a nova lei seca brasileira com limite de 2 decigramas de álcool por litro de sangue é mais rígida que 63 nações. Iguala-se em rigidez a 5 e é mais tolerante que outras 13, onde o limite legal varia de 0 a 1 decigrama. Lembrando que isso aqui está desatualizado, porque hoje a gente já tem essas leis diferentes. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está comparando como funciona a lei seca no Brasil e em outros países. E essa comparação vai fazer com que eu possa defender o meu argumento. Dizendo se a nossa lei é branda, se não é, e como é que ela funcionaria em contrapartida com outros países. Mais um aqui. o que a gente chama de argumento de causas e efeitos. Que isso aí também a gente podia linkar lá com a física. Toda ação tem uma reação. Também com a química. Então, aqui a gente vê como é que os nossos componentes curriculares podem dialogar. Esse argumento de causa e efeito é muito comum como uma estratégia argumentativa, porque nele a gente apresenta os modelos, os motivos, os porquês. as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos que isso tem. Eu trouxe um exemplo bem simples que todo mundo já ouviu falar. Que é o quê? Lixo no rio. A gente vamos falar sobre problemas sociais com relação à habitação. Se a gente for fazer uma redação sobre isso, a gente pode dizer que jogar lixo no rio, que é a causa, pode trazer como consequência inundações e enchentes. Então, aqui a gente tem causa e consequência. Mais um tipo. Argumento de evolução histórica. ele vai acontecer quando a gente tem uma cronologia, ou seja, relação de tempo e espaço. Quando a gente aborda um fato histórico sobre o assunto, trazendo datas, locais e fatos ocorridos. Olhem aqui um outro exemplo. A gente traz, no texto, fala, em algum dia perdido na noite dos tempos, há cerca de seis mil anos, o homem lançou o seu primeiro barco na água e flutuando, movimentou-se pela primeira vez fora de terra firme. Então, a gente traz aqui um acontecimento histórico para basear a nossa ideia. Mais um. Argumento de contraposição. Aqui a gente vai contestar uma ideia afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando aí um contraste de opiniões. Por exemplo, mesmo que a economia tenha crescido, pelo menos metade da população continua sem boas condições de vida. Então, eu trago aqui um argumento, o crescimento da economia e, em contrapartida, eu digo que, ok, a economia cresceu, mas as pessoas ainda vivem em condições precárias de vida. Algumas dicas que eu deixo aí para vocês na hora de argumentar. Os argumentos devem ter embasamento, ou seja, a gente nunca pode dizer nada que não foi estudado antes, que não seja de uma informação prévia. Não dá para tirar argumento da cabeça, do nada. Segundo, os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade. Ele pode até ser fictício, mas não dá para ser inverossímil, ele tem que ser coerente. Terceiro, caso haja citação de pessoas ou de trechos, os argumentos devem ser confiáveis. A gente não pode citar qualquer pessoa. Como eu falei antes ali, da minha avó para falar sobre coronavírus. Não dá. Eu preciso trazer pessoas que tenham de fato conhecimento sobre isso. As experiências que a gente traz para comprovar os argumentos também têm que ser coerentes com a realidade. Se eu vou falar sobre coronavírus, eu tenho que trazer experiências que sejam científicas e médicas. Eu não posso trazer uma experiência artística, a não ser que eu esteja querendo falar, por exemplo, sobre o bem-estar com relação à pandemia. Aí, ok. Agora, se eu estou querendo falar sobre aspectos médicos, eu não posso falar de outra maneira que não seja trazendo experiências médicas e científicas. E a gente também tem que sempre imaginar os questionamentos, as dúvidas e os pensamentos contrários do leitor quanto à nossa argumentação. Para que, a partir deles, a gente possa construir melhores argumentos fundamentados em mais estudo e pesquisa. E daí eu vou retomar a nossa pergunta inicial. é possível a gente fazer com que o nosso interlocutor compre a nossa ideia? E a nossa resposta é sim, usando boas estratégias de argumentação. Pessoal, eu sei que é muita coisa, né? Numa aula pequena, a gente poderia fazer aí duas, três aulas sobre argumentação. E provavelmente, mais adiante, a gente vai retomar essa nossa aula 22 para falar um pouquinho mais sobre ela. Eu espero que vocês tenham aí feitas anotações, guardadas informações. Qualquer coisa, assiste de novo a aula e na próxima aula a gente vai falar de uma coisa muito interessante. E vocês vão estar comigo aí nessa caminhada. Eu espero vocês e partiu o passado. E aí Legenda Adriana Zanotto